Tá chegando a hora, tá chegando a hora Arrasar a cadeirinha e o sofá Pra não perder pra parar Galera, meu bloco, Circuito Barra Undina Aqui, na Bahia, 8 da... Uuuuh, já tô aqui no Aquece, no Esquenta da Bahia Eu e Jojo, olha Jojo como tá sexy Olha que sexy Porque amanhã, 8 da noite, sai... Quebrando tudo O meu trio sem cordas, mas eu chamo de Bloco das Poderosas Porque no Rio é Bloco das Poderosas, tá gente? É, sem cordas, às 8 da noite Junto com a Coretom, que eu estou aqui loirinha, entendeu? Junto com a Boticário, que vai fazer meu make Vou mostrar o tutorial pra vocês da minha maquiagem Também junto com a Bahia Tursa, junto com a Cheetos Mais um ano a gente vai estar lá bombando Olha meu biquíni Amiris Lama Um funk rolando lá no fundo Nasceu uma espinha aqui em mim, ela vai sair Ela vai sair Então, é Bahia Tursa, é Coriton, Cheetos, Boticário Ainda vou estar com os looks, porque o tema do meu carnaval esse ano é os clips Obrigada governo da Bahia com o projeto de vocês Carnaval sem cordas, pra galera se divertir Vocês trabalhando aí, fazendo a festa acontecer Obrigada aos patrocinadores, que eu tô preparada já pra amanhã Eu já tô ansiosa Eu já comi, amor Tudo Tá bonita hein, Jojo Vai jogando assim, pina, vai jogando Jojo bonitona, ó Que bonita Tia Você tá linda, você é meu brownie de doce de leite E eu, ó, toda cheia de agulha aqui Favo de mel 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 Favo de mel